É isso, vida, é isso Oxi, 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 oxi Eu já tô vendo, ela já se apontou Model 4 Oxi dov cui Ela já acha o strange Oxi doitaram me lhe jola ai Eu tava ali sentado, imaginando ela no hotel comigo Aí eu falei pra ela assim ó Olha meu corpo, olha meu corpo Isso, 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 isso Olha meu corpo, olha meu corpo Imagina o Kama Sutra, imagina o Kama Sutra Olha meu corpo, olha meu corpo Imagina o Kama Sutra, imagina o Kama Sutra Vai, 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 vai Viola aí, viola aí Se eu posto você gosta Isso, 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 isso As paradas vêm na mente assim Eu fico logo tuido Se eu posto você gosta Se eu posto você gosta Se eu posto você gosta Se eu te bato tu gosta Grava essa porra aí Bloco novo do major Isso, isso Se eu posto tu gosta Se eu te bato tu gosta Se eu puxo tu gosta Se eu te bato tu gosta Se eu puxo tu gosta Se eu te bato tu gosta Se eu puxo tu gosta Aí Mica ele vai vir assim Me bota, bota, bota 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 Tá gravando tudo Já viu né Fabio, vai buscar Vem cá Mica, vem Isso, isso, é assim ó Se eu puxo tu gosta Se eu pato tu gosta Eu gostou Se eu puxo tu gosta Se eu pato tu gosta Se eu puxo 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 tu gosta Eu gostou Me bota, bota, bota 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 Me bota, bota Bota, bota, bota Vem bota, bota, bota Você quer por cima? Será que você aguenta? Você quer ficar por cima? Será que tu aguenta? Você quer cavallar por cima? Tá volgando o seu, será que tu aguenta? Senta, 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 senta Viva a mulher, viva, viva Senta, 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 senta Viva, viola aí, viola aí Vai mulher, tu se prepara, eu tô pronto pra te pegar Vou puxar seu cabelo, começando a penetrar Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Ela quer cavalgar por cima, ela tá muito emocionada Quer cavalgar por cima, ela tá muito emocionada Quer cavalgar por cima, ela tá muito emocionada Calma, calma, calma A minha banda tá bolada, ela quer sentar sim A minha banda tá bolada, ela quer se dancer Ela quer dar pro Ed dentro do meu camarim Ela quer dar pro... Dentro do meu camarim Ela quer dar pro meu machista Dentro do meu camarim Ela quer dar pro meu surdista Dentro do meu camarim Ela quer dar pro baterista Dentro do meu camarim Ela quer dar pro bacurista Dentro do meu camarim Ela quer dar pro torpedista Dentro do meu camarim Ela quer dar pro meu conguista Dentro do meu camarim Senta, senta, senta assim Senta, senta assim Senta, senta, senta assim Isso! Então vai mulher, escute o que eu te falo! Vai mulher, escute o que eu te falo! Bate a ponta no seu macho! Bate a ponta no seu macho! Exato, né? Bate a ponta no seu macho! Viola aí! Viola aí! Viola aí! Viola aí! Esse solo hipnotizante, não é comum! Esse solo hipnotizante, ele não é comum! Vai bugum, vai bugum, vai bugum, vai bugum, vai bugum! Vai bugum, vai bugum, vai bugum, vai bugum! Isso! Viola aí! Viola aí! É o mais forte do meu carinho! Ô Fábio, as coisas é na hora, Fábio! Aqui é na hora, o bloco tá na hora! Isso! Tá na hora, Fábio! Isso! Isso! Bloco leve, bloco leve! O Major já tá demais entre quatro paredes! Isso! 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 Não me esquece! Não me esquece! Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS! Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS! Senta chapada, mas não me esquece! Cê tá chapada, fumando da KS! Cê tá chapada, vai fumando da KS! Cê tá chapada, vai fumando da KS! Cê tá chapada, vai fumando da KS! Cê tá chapada, 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 fumando da KS! Que você gosta de fumar As coisas leves Olof Olof Ela gosta do Olof Ela quer sentar no of Ela quer sentar no of Quer sentar gostoso Tá fumando o Olof Ela quer sentar no of Ela quer sentar no of Sentou gostoso Tá fumando o Olof Sentou gostoso Tá fumando o Olof Sentou gostoso Você tá gostoso, vai fumar no download 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 Isso, isso, isso Boat'u, bota um de maçã verde Que ela vai ficar molhada É a nova geração Deixando sua xeracinxada Vai ser tão molhada Pra deixar de ser ousada Vai ser tão molhada Pra deixar de ser ousada Vai ser tão molhada Pra deixar de ser ousada Mas cê tá molhada pra deixar de ser ousada Isso, 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 isso Quando pincela a cabeça na tcheca o tesão que ela sente é bom demais Quando pincela a cabeça na tcheca o tesão que ela sente é bom demais Quando pincela a cabeça na tcheca o tesão que ela sente é bom demais Senta, 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 vai Se eu boto a seco, eu vou te machucar Se eu boto a seco, eu vou te machucar Calma mulher, pode se preparar Eu vou passar minha língua pra sua xéreca, mulher Deixa uma olhadinha pra sua xéreca Deixa uma olhadinha pra piroca escorregar 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 Deixa uma olhadinha pra piroca penetrar Se eu boto a seco, eu vou te machucar Se eu boto a seco, eu vou te machucar Calma mulher, pode se preparar Eu vou passar minha língua pra sua xéreca, mulher Deixa uma olhadinha pra piroca escorregar Vai deixa, vai deixa, uau, uau, uau Deixa uma olhadinha pra piroca Deixa uma olhadinha pra piroca Pra piroca escorregar É o mais rápido que montaria 세 cavalos Action Run E o mais rápido que montou Enatal Diria Extrem specially Führt